Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e vai ser entre o iPhone 11 versus o POC X3 Pro. Para iniciar esse comparativo nos dados técnicos, no iPhone 11 ele vem com sistema iOS 15, com sistema operacional chip A13 Bionic e vem com uma versão 4GB de RAM. Já no POC X3 Pro ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.96 GHz, o Snapdragon 860 e vem na versão 6GB de RAM. Já no iPhone 11, na tela dele é uma tela infinita de 6.1 polegadas LCD de 1792 x 828 pixels, vem com uma tela líquida de retina HD e uma câmera frontal de 12 megapixels. Também tem uma proteção de tela resistente e glass. Já no POC X3 Pro ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas HD+, de 1080 x 2400 pixels, vem com uma tela LCD e uma câmera frontal de 20 megapixels. Também tem uma proteção de tela Gorilla Glass 6. Já no iPhone 11 ele é um celular que vem com 4G, dual chip, a altura dele é de 15,1 cm, a largura dele é de 7,57 cm, a espessura dele é de 0,83 cm e o peso dele é de 194 gramas. Já no POC X3 Pro ele é um celular que vem com 4G, dual chip, a altura dele é de 16,5 cm, a largura dele é de 7,8 cm e 68 cm, a espessura dele é de 0,94 cm e o peso dele é de 215 gramas. Já no quesito câmera, no iPhone 11 ele tem uma câmera dupla, sendo com a principal de 12 megapixels, a grande angular de 12 megapixels. Já no POC X3 Pro ele tem uma câmera quadrupla, sendo com a principal de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No quesito bateria, no iPhone 11 ele tem uma bateria de 3.110 mAh, um amarganamento na versão de 64, 128 ou 256 GB. Já no POC X3 Pro a bateria dele é de 5.160 mAh, amarganamento de 128 GB e expansivo de até 1 TB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e colocar no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição para você comprar com desconto e com segurança. Também vamos deixar um cupom de desconto da nossa loja na Magalu. E para dar continuidade nesse vídeo, no iPhone 11 ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, Face ID, estabilização ótica, modo cinema e modo noite e tem uma proteção contra água e poeira, IPM68. Já no POC X3 Pro ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo e a função controle remoto. Já no melhor preço do iPhone 11 o valor dele é de R$ 4.209, podendo ter uma variação de preço de modelo de loja, chegando a um valor de R$ 7.380. Já no POC X3 Pro, o melhor preço dele é de R$ 1.770, podendo ter uma variação de modelo de loja, chegando a um valor de R$ 2.589. Para você conferir o valor atualizado, é só clicar no link da descrição. Bom, coloca aí no comentário qual o celular que você gostou mais, seu iPhone 11 ou o POC X3 Pro e até o próximo vídeo.